Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tá tudo certo? Então tá beleza. Gente, o vídeo de hoje eu trouxe uma novidade aqui em meio a esse caos, em meio a quarentena que a gente tá vivendo esses dias complicados e difíceis, pra onde a gente não pode sair, né? A gente tem que ficar em isolamento social. Acaba que os lugares onde a gente pode circular são restritos. Então, a gente pode ir aonde? No mercado, a gente pode ir na farmácia, mas assim, gente, com muito cuidado, muita cautela mesmo, preservando os seus familiares, os funcionários que estão lá dentro. Mas o que eu vim falar aqui com vocês é que diante dessas andanças aí em farmácias, porque eu tenho procurado, gente, de álcool em gel nessas farmácias de contar no gibi. Tá faltando mesmo, eu acho que eu já fui pra base, sei lá, umas 30 farmácias e não tem. Desde quando surgiu aí essa pandemia, essa dificuldade, eu não tenho ainda álcool em gel na minha casa porque eu não consigo encontrar. Acaba que a gente entra na farmácia e acaba vendo aquelas novidades, aqueles lançamentos, gente, porque a indústria de cosméticos, ela, né, não para, é o tempo todo aí full time com coisas novas pra deixar a gente o quê? Pra deixar a gente com vontade de comprar, né? Então, nessas minhas andanças, eu descobri muita novidade. Sempre gostei muito de ir em farmácia, mas agora, como é o único lugar que a gente pode ir, que é a farmácia e o mercado, a gente tem ido com mais intensidade, né? Eu vou ali pelo menos umas duas vezes na semana, procurar o tal do álcool em gel e acabo me deparando com as novidades de farmácia. Então, vamos deixar de blá, blá, blá. E eu vim mostrar pra vocês as novidades de farmácia na quarentena. Esse vai ser o nome do quadro aqui do canal. Não pretendo me estender muito porque eu quero, oro muito a Deus pra que esse período acabe. Mas enquanto a gente estiver aí nessa quarentena, eu vou trazer as novidades de farmácia pra vocês. Vou começar aqui, né? Porque, gente, se eu entro, eu já vou procurando aqui a revistinha. Eu fui, gente... Na verdade, a farmácia que eu fui, que eu comprei essas novidades aqui, foi na Pacheco. Eu vou sempre na Droga Raia pra comparar preço, vou na Venance e tudo mais. Mas dessa vez, eu comprei as coisas na Pacheco. Vou mostrar pra vocês essa água micelar, que ela tá bombando lá fora, tá? Tem outras versões, mas eu trouxe essa versão aqui pra vocês verem porque ela é de vitamina C e ela é anti-oleosidade. Vocês estão vendo aqui, ó, a pele da pessoa que... Tenho, claro, que eu botei um pouco de iluminador, mas eu tenho muita oleosidade, principalmente na Zona T. Então eu sempre tô buscando produtos que tiram aí, que tem essas promessas de remover, de retirar o excesso, de minimizar a oleosidade. Então eu busco muito. Essa daqui, gente, ela limpa, demaquila, hidrata, uniformiza e tem o efeito mate. Que é o quê? Que a pessoa que tem a pele oleosa, ela busca o efeito mate. Eu, no caso, não posso buscar o efeito novo, né? Senão a pele vai brilhar mais porque já... né? Ela já brilha por si só. É... Tem vitamina C. Vitamina C a gente sabe que é um potente oxidante, maravilhoso aí pra pele. Ajuda na prevenção do envelhecimento precoce. É... É indicada pra rosto, olhos, lábios, sem enxágue e testado dermatologicamente. 400ml, aí tem uma referência aqui, ó. De 200 usos, tá vendo? 400ml igual a 200 usos. Produtos da Garnier, eu percebi que tem essa... Essa indicaçãozinha aqui de uso, né? 400ml igual a 200 usos. 200 usos. Aí tem um asterisco aqui que eu acredito que seja aproximadamente de acordo, né? Com a quantidade que você usa na sua pele. É... O que a água micelar faz por mim? Achei interessante isso. Rápida, fácil e eficaz. Limpa e remove a maquiagem, pureza, poluição, sem agredir a pele. Também reduz a oleosidade e uniformiza em um só gesto. Gente, é bem bacana. Aí diz aqui porque ela é diferente. Pela primeira vez, Garnier combina vitamina C antioxidante com a tecnologia micelar em um demaquilante anti-oleosidade para todos os tipos de pele. Importante, gente. É para todos os tipos de pele. Inspirada em produtos dermatológicos, as micelais atuam como imãs que capturam e eliminam impurezas, maquiagens e oleosidade. Gente, maravilhoso. Aí tem aqui as promessas, né? Que é eficácia comprovada. Tem sensação de pele limpa, efeito mate imediato, pele hidratada e pele suave uniforme. É a Garnier Skin Active, o nome dela. E ela tem essa corzinha aqui amareladinha. Tem outras versões também, né? Na farmácia você pode encontrar com outra cor de tampinha. Mas eu escolhi essa por causa da vitamina C, gente. Porque é a primeira água micelar que eu vejo com a vitamina C. Então eu vou fazer o uso dela aqui, vou fazer vários testes, para vir fazer resenha para vocês, se vocês quiserem, obviamente. Outro produto da Garnier é esse daqui, gente. Olha, esse aqui eu já testei duas vezes, tá? E eu posso dizer para você que um pingo disso rende muito. Eu fiquei chocada quando eu utilizei. Eu apliquei um pouquinho na minha pele e o produto espalhou no meu rosto inteiro. Também com a promessa de anti-oleosidade, purifica, uniformiza. E uma coisa que eu achei super interessante é que diz aqui, ó, reduz marcas. Gente, a pessoa já, né, tem uma coisinha aqui das marcas de expressão. O nome é Uniform e Mate, com vitamina C. Olha a vitamina C de novo, gente, presente no produto. 120 gramas, que corresponde a 360 usos. Gente, olha, isso aqui eu já estou testando, eu posso dizer para vocês. Eu coloco um pinguinho na minha mão e o produto rende muito. É efeito mate uniformizante. Olha aí o mate de novo. Enriquecido com ingredientes naturais e vitamina C. O sabonete líquido facial uniforme e mate. Limpa profundamente e remove a maquiagem. Sem agredir a pele de textura leve e cremosa. Remove a oleosidade, hidrata e reduz imperfeições. Gente, deixa a pele muito hidratada. Apesar de retirar todo o excesso de oleosidade, você não sente aquela sensação de pele esturricada? Você sente aquela pele hidratada? Vou usar mais tempo. Percebi aqui de primeiras impressões que é um produto de limpeza facial mara, gente. É muito mara mesmo. Eu gostei bastante já em duas vezes que eu usei. E aqui a eficácia é comprovada, né? Diz assim, ó. Reduz marcas, suaviza imperfeições, deixando a pele mais lisa e uniforme. Então, se você tem aquelas marquinhas de espinha, promessa, acredito que deve ser essa, pra deixar ela mais lisinha e uniforme. Sensação de pele limpa, remove a oleosidade, pele uniforme e mate. Gente, a Garnier, ela tá com vários lançamentos, tá? Não só esses dois produtos, como eu peguei uma outra coisinha da Garnier que eu vou mostrar pra vocês. Peguei essa máscara facial em tecido, que é também da mesma linha, uniforme e mate. Que a gente quer o quê? A gente quer massificar a pele, entendeu? A gente não quer ficar com a pele oleosa. No meu caso, que tem a pele bem oleosa. Principalmente na região T. Essa máscara aqui, ela tem vitamina C e ácido hialurônico de origem natural. Diz aqui que é pra você deixar 15 minutinhos, tá? A máscara no seu rosto. O que essa máscara faz por mim? Eu tô adorando esse negócio de faz por mim, gente. Porque é pra gente mesmo, pra gente se cuidar. Então, isso aqui é uma pegada mara da marca. Oleosidade, sol, poluição. Nossa pele é exposta diariamente a diversas agressões e merece um cuidado especial. Pensando nisso, o Garnier Skin Active criou a máscara facial em tecido uniforme e mate. Com ingredientes de origem natural para hidratar e uniformizar a pele. Por que que ela é diferente? Tem uma revolucionária tecnologia de tecido ultra fino de origem vegetal. É embebida com uma fórmula cero hidratante enriquecida com ácido hialurônico e vitamina C. Conhecida, olha aí, conhecida como um poderoso antioxidante. Ela atua como uma compressa refrescante de hidratação que difunde a eficácia do cero sem deixar uma sensação de pele oleosa. Sem parabéns, dermatologicamente testada. Tecido de origem vegetal adapta a todos os tipos de pele. Gente, uma outra coisa que eu vi na farmácia e que eu fiquei enlouquecida foi isso aqui. E que é uma máscara de cabelo. Mas a pegada, o diferencial desse produto é a toca que vem aqui dentro. Eu não vou abrir agora porque eu vou fazer resenha desse produto com certeza. Tá vendo que tá em duas partes, tem essa parte pontilhada aqui pra você destacar. Hello Hidratation. Olha, gente, ainda tem assim uma chamadinha. Hello Hidratation. Olá, hidratação. Uma máscara que contém óleo de corpo e a hidratação e brilho de diamante. Contém 30ml de tratamento intensivo e mais uma toca gorro, que é aquela toquinha. Diz aqui, relaxe e curta o movimento de hidratação do seu cabelo com o novo Pantene Hair Mask Hello Hidratation. Que repara e traz de volta a sua força, o brilho, tudo no conforto da sua casa. Ideal para cabelos opacos e sem brilho. Então, gente, só na sua casa, agora nessa época, que vocês não tem como sair pra cuidar do cabelo, fazer uma hidratação no salão. Você pode usar essa daqui, ó. Essa novidade de farmácia. Tô doida pra testar. Vou usar e vou dizer pra vocês o que eu achei, né, da performance dela. E a toquinha, eu acredito que possa ser reutilizada. Vou experimentar e venho falar pra vocês. Aqui atrás, gente, tem o modo de uso, tá bom? Passo a passo, tudo direitinho. Tá vendo? Ela é da Pantene. Desse produto aqui, gente, desse formato, assim, com Hair Mask, também outras marcas. Coisa que eu comprei, gente, que é novidade, que é essa aqui da Dermage. Comprei na farmácia, tá? Na Pacheco. Que é essa máscara aqui, Resveratrol e Berry Mask. Que diz aqui, que tal uma pele incrível em 20 minutos, ação antioxidante, revela a luminosidade natural da pele, auxilia na redução das linhas e rugas. Eu tenho buscado muito nesses meus tratamentos skincare. É produtos que tragam essa promessa de auxiliar na redução de linhas finas e rugas. Essa máscara, ela é antioxidante, então ela ajuda a prevenir aí o envelhecimento precoce. Tá vendo, ó? Máscara facial antioxidante da Dermage. E tá aqui, ó. No, novidade, gente. Porque a gente adora uma novidade. Aí aqui diz que ela é enriquecida com antioxidantes naturais, com o Res... Ah, gente, o Resveratrol é um antioxidante, assim como o Gojo Berry, né? Que combate os radicais livres e prolonga a longevidade celular, auxiliando na prevenção e redução de linhas e rugas. Olha o que eu falei pra vocês, que eu adoro produtinho assim, gente, ó. Tem muita variação. Ah, gente, olha isso. Participando do vídeo. Tem muita variação da própria Dermage dessas máscaras. Mas essa aqui é novidade e eu decidi pegar ela pra testar. Eu vou falar o preço pra vocês de tudo no final do vídeo. Calma o coração de vocês. Por último, e não menos importante, né? É esse aqui, esse produtinho da Organix, tá? Esse produtinho da Organix, mais conhecida como OGX. Que é o shampoo de óleo de argã. Eu comprei o condicionador também. Eu comprei o condicionador na Droga Raia. E eu já tinha achado o preço, assim, maravilhoso. De R$22,00, perfeito. Aí, quando eu vi esse daqui, gente, por um preço de... Vou falar pra vocês. R$17,9. R$17,9 o shampoo. Ó. Então, eu achei o preço incrível. Ele não é do formato bojudinho, aquele que é maiorzinho, tá? Ele é da versão de 250ml. É bom ter essas variações do mercado, por quê? Você compra como teste. Apesar dele ter em miniatura também fora do Brasil. Mas esse aqui já te adianta, porque o preço já é mais acessível. Você vê, eu paguei R$17,00. Você compra e experimenta. Eu tenho um condicionador lá no meu banheiro. E eu comprei o shampoo pra poder fazer o conjuntinho que eu gosto de experimentar. É a atuação dos dois produtos juntos. Então, esse daqui eu paguei R$17,9. Outra coisa que eu comprei, gente, acho que não veio o caso mostrar. Porque não é essa novidade. São esses disquinhos de algodão, que é pra limpeza aí da pele. Pra demaquilar. Então, ó. Vamos aos preços. O shampoo que eu falei pra vocês é de R$17,9. Esse produto aqui, que é a máscara Pantene, foi R$23,74. Porque eu tive desconto. Se você tiver plano de saúde nessas farmácias, você ganha um desconto mínimo. Mas é um desconto, né, gente? Um desconto de centavos. Tipo, R$50,00. R$1,67. Aqui na água micelar, eu ganhei R$1,67 de desconto. Foi R$15,99 essa máscara. Eu ganhei R$0,80 de desconto. Aí ficou R$15,19. A máscara da Pantene foi R$24,99. Eu ganhei R$1,25 de desconto. Essa máscara aqui foi R$17,99. Saiu a R$17,9. Isso aqui, gente, que eu tô apaixonada. E o preço dele é R$20,99, mas saiu a R$19,94. E a água micelar foi R$33,49, com desconto de R$1,67. Ficou a R$31,82. Então, gente, chegamos ao final desse vídeo de comprinhas de farmácia na quarentena, né? Nesse período aí, conturbado. Mas já, já vai passar, se Deus quiser. Mas eu vou voltar a trazer comprinhas pra vocês, novidades. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse tipo de vídeo, dá um like pra mim. Se inscreva no canal. E, gente, vai lá e ative as notificações. Porque toda vez que eu vier aqui, o YouTube vai te avisar, tá? É isso. Muito obrigada por me assistir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Dá tchau, meu filho. Dá tchau, meu filho. Tchau!